A mesma ativação O que você sente por mim Com certeza é amor Seus olhos me dizem Que sua boca não falou O que você sente por mim Com certeza é amor É amor Vou esperar acontecer De um jeito natural Você vem me dizer Amo você Quando eu te solto Fica nervosa Tenta esconder Tá na cara E gosta de mim Quer saber Sou louco por você Quando eu te solto Fica nervosa Tenta esconder Tá na cara E gosta de mim Quer saber Sou louco por você Oi gente Espera pra dar um aviso aqui Que o ânimo de Juazeiro tá de partida Aguardaram anunciar Que o ânimo de Juazeiro tá de partida Que o ânimo de Juazeiro tá de partida E os olhos me dizem Que sua boca não falou O que você sente por mim Com certeza é amor É amor É amor Vou esperar Acontecer E o jeito natural Você vem me dizer Amo você Quando eu te solto Fica nervosa Tenta esconder Tá na cara E gosta de mim Quer saber Sou louco por você Quando eu te solto Fica nervosa Tenta esconder Tenta esconder Tá na cara E gosta de mim Quer saber Sou louco por você Opa Quer não ouvir o dedão?